Olá a todos, Lucas Cruz falando, não na orelha, de volta mais uma resenha e hoje eu vou falar de mais um novo disco do Panda Beer Panda Beer é o nome do projeto solo experimental do músico Noah Lennox ele que é membro também do lendário grupo Animal Collective o seu trabalho no Animal Collective é incrível, não dá pra negar eu mesmo considero vários trabalhos da banda clássicos e são trabalhos que hoje influenciam uma grande quantidade de músicos que tem o neopsicodelismo da banda como referência maior na produção da sua sonoridade já a sua carreira solo, que começou em 1998 com o lançamento do seu primeiro álbum alto intitulado eu não vejo algo tão foda, tão consistente, tão bem feito como aquilo que ele desenvolve no trabalho do Animal Collective na verdade eu acho a discografia solo dele um trabalho muito, muito inconsistente que não dá pra comparar assim nem de perto, nem de longe, nem de lugar nenhum com o trabalho que ele desenvolve no Animal Collective o seu último disco solo foi lançado em 2015 e eu já falei desse trabalho aqui no Nó na Orelha você pode conferir essa resenha, assisti-la e depois voltar aqui mas eu já adianto que eu não gostei muito desse trabalho e que a minha opinião sobre esse trabalho depois de 4 anos continua a mesma na verdade eu até poderia falar um pouco mais de como esse trabalho é ruim e de como eu não gostei desse trabalho mas não é o caso nessa resenha bom, após um disco bem ruim lançado em 2015 e um trabalho bem fraco lançado com o Animal Collective em 2017 se eu não me engano a minha expectativa quanto a um novo trabalho do Panda Bee era praticamente zero na verdade eu acreditava que ele lançaria um novo disco que seria muito parecido com o trabalho anterior e que seria um trabalho inexpressível, sem força, sem impacto e é basicamente isso que você vai encontrar nesse novo disco levando o ouvinte para um ambiente mais introspectivo com guitarras acústicas um clima mais minimalista e camadas que vão se sobrepondo sem muita coerência ele com esse disco vai guiando o ouvinte por uma viagem totalmente desinteressante do início ao fim na verdade o início do disco a primeira música para ser mais preciso é a única coisa interessante do projeto é a única coisa realmente forte e realmente expressiva que você vai encontrar nesse disco é uma música que tem um foco na sua voz e a voz dele se sobressai bastante sobre o instrumental que tem uma construção bastante simples você tem ali um violão que vai se repetindo e tem um som que parece de uma gota d'água caindo e aí você tem isso tendo o vocal dele por cima dessa estrutura durante toda a música na faixa seguinte ele continua dando ênfase na sua voz e aí ela surge ecoando carregada de efeitos enquanto vai se misturando com um instrumental que é bastante, bastante confuso e põe confuso nisso é como se fosse um reggae que não foi muito bem desenvolvido é como se ele tivesse começado a produzir essa música tinha uma ideia base e aí ele parou no meio do caminho e resolveu entregar o negócio desse jeito mesmo e aí a música fica com essa estrutura totalmente incompleta e totalmente desorganizada totalmente confusa na faixa token você tem um instrumental que é um elemento que está presente mas que não tem nenhuma importância dentro dessa música na verdade a música inteira parece que ele não se preocupou muito em criar um diálogo entre todos os elementos que vão acontecendo dentro dela e aí parece que cada elemento tem autonomia o suficiente para não fazer coerência com os outros sabe então toda música é bastante perdida bastante, sabe, cada coisa em um lugar totalmente diferente nada dialoga de uma forma concreta já na faixa I know, I don't know você vai encontrar uma das estruturas mais simples de todo o projeto 80% da música praticamente é somente instrumental e aí você está falando de um disco cuja a instrumentação não é o fator mais importante não é o fator mais atrativo do projeto muito pelo contrário pra mim a instrumentação é uma das coisas que vai mais afastar o público da sonoridade do projeto na sétima faixa eu me deparei com um dos momentos mais inaudíveis de todo o projeto eu não consegui entender muito do que acontece nessa música ele tenta passar sentimentos através de colagens sonoras como por exemplo o som de alguém chorando só que aí ele joga o ouvinte num ambiente totalmente esquizofrênico um ambiente totalmente fora da caixinha onde nada ali é muito interessante e essa parte esquizofrênica, torta, incoerente, digamos assim onde falta diálogo entre os elementos que vão acontecendo dentro das músicas até poderia ser algo interessante dependendo da maneira como é feito mas o Pandabi faz de uma forma que é totalmente desinteressante parece que o Pandabi não estava muito empolgado nas construções dessas músicas e aí o disco vai passando e vai ficando cada vez pior você tem a faixa crescendo, você tem a faixa home free que são músicas que não te fazem querer chegar até o final do trabalho não vale a pena o ouvinte chegar até o final do trabalho pra poder ter que escutar essas músicas e cara, eu adoro o trabalho do Animal Collective eu adoro o Pesson Pitch, que se eu não me engano é o terceiro disco do Pandabi é um trabalho que eu sou apaixonado, eu dou nota 10 por esse disco fácil mas eu não sei o que acontece na discografia solo dele porque ele não conseguiu construir nada mais além do Pesson Pitch de relevante muito pelo contrário, ele só construiu projetos medíocres cuja sonoridade você não consegue nem comparar com aquilo de mais fraco que ele fez na carreira dele com o Animal Collective e a cada lançamento que passa, ele vai entregando trabalhos cada vez piores cuja sonoridade vai ficando totalmente inexpressiva, repetitiva e sem nada de criativo esse trabalho, por exemplo, eu consegui ouvir a primeira música e aí depois foi enrolação, enrolação, enrolação até encontrar algo de substancial até encontrar algo de interessante durante o disco e se você já conhece o trabalho do Animal Collective se você já conhece o trabalho do Pandabi esse trabalho, eu duvido muito que ele vai te impressionar eu duvido muito que ele vai criar algo de novo dentro de você muito pelo contrário, eu acho que vai fazer você se questionar se o cara que produziu esse projeto, se o cara que está envolvido com esse projeto é realmente o cara que está envolvido nas produções do Animal Collective e se é o cara que realmente está envolvido na produção do Pesson Pitch a minha nota para esse disco é uma nota 2 e qual que é a sua opinião sobre esse projeto? você gostou? não gostou? por quê? deixa nos comentários se você gostou do vídeo, dá o like para poder ajudar o canal se você não é inscrito, se inscreve compartilha o vídeo com todo mundo assiste esses vídeos que estão aparecendo em algum lugar da tela e é isso Lucas Cruz, não na orelha, Pandabi um beijo